Olá, web-espectadores! Estamos iniciando mais uma edição do Criativa News, o seu resumo semanal de notícias. Vamos destacar a partir de agora os principais assuntos que aconteceram nesta semana. O jornalista Alexandre Farigas é aposentado por invalidez. Projeto da Prefeitura de R$ 83 milhões é aprovado na Câmara Municipal. ProUni abre inscrições. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Criativa News. Esta edição do Criativa News começa falando sobre o jornalista Alexandre Farigas. Na terça-feira, dia 16, completou quatro meses que o apresentador e jornalista foi atingido por uma bala perdida durante troca de tiros no Alto do Moura, em Caruaru. Ele segue internado no Hospital Esperança, no Recife. Alexandre Farigas voltava para casa após apresentar o telejornal Noturno, na TV Asa Branca, quando foi atingido por um tiro na cabeça. Após uma perícia do médico do INSS, o jornalista foi aposentado por invalidez. O apresentador segue sem previsão de alta, mas continua a evoluir, sendo acompanhado por médicos e interagindo com familiares e visitantes. Alexandre está recuperando os movimentos aos poucos, na medida em que é reabilitado por fisioterapias. Em reunião extraordinária, a Câmara de Vereadores de Caruaru aprovou na terça-feira um projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura de Caruaru a contratar um empréstimo de R$ 83 milhões, junto à Caixa Econômica Federal. O placar foi folgado, 19 votos a favor e 4 contra. O mesmo já tinha sido rejeitado no dia 21 de dezembro do ano passado por não ter tido o número necessário de votos a favor. Outro projeto que também foi aprovado foi o aumento do salário dos servidores municipais, de R$ 937 para R$ 954, este por unanimidade. A Prefeita Raquel Lira já sancionou os dois projetos na quarta-feira. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2018, estão abertas do dia 6 a 9 de fevereiro. Podem participar do programa o candidato que não tenha diploma de curso superior e tenha feito a prova do Enem 2017. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site do ProUni. O resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no dia 14 de fevereiro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que vai deixar o cargo de ministro para concorrer a um cargo eletivo no pleito de outubro. Ele não deixou claro qual cargo vai concorrer, mas tem até o dia 7 de abril para deixar o posto. Começou a ser depositado o abono salarial PIS do calendário 2017-2018, ano base 2016, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem o cartão com inscrição final 5. O PIS é pago na Caixa Econômica. De acordo com o calendário, os nascidos entre janeiro e junho receberão o PIS no primeiro trimestre de 2018. Você pode conferir, se tem direito, através do site da Caixa Econômica Federal. Deixa-me só registrar que, né, semana passada morreu o jornalista, o colunista Jota Lagos. E nesta quinta-feira, dia 18, faleceu o radialista João Carlos Rodrigues. Em nome de todos da TV Criativa, lamentamos a morte dos colegas de profissão. Que Deus conforte os familiares. A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que toda semana está acompanhando o nosso Criativa News. Agradeço de coração a sua participação e os seus acessos. Próxima semana estaremos mais uma vez juntos. Forte abraço e até lá. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.